O presidente americano veio para a Amazônia e por muito pouco ele não morreu. Eu sou Thiago Gomidi e essa história você vai saber a partir de agora. Teodoro Roosevelt tomou uma lavada nas eleições de 1912 para a presidência dos Estados Unidos. E ele estava tristinho, tristinho, então o mui amigo, Lauro Miller, ministro das Relações Exteriores do Brasil, chegou e convidou, convidou o Roosevelt a vir para a Amazônia, deixar fluir toda a veia aventureira dele. E é claro que o Roosevelt aceitou, disse que vinha com uma comitiva, vinha também com o filho dele, então nada podia dar errado. Tanto que logo de cara foi chamado para ser o Cicerone, o Cândido Rondon, que sabia tudo daquelas redondezas. Mas você lembra do Joseph Klimber, foi quase isso que aconteceu. Se você conhece alguém que já passou por mil perrengues e conseguiu sobreviver, marca nesse vídeo que ele vai se reconhecer nessa história do Roosevelt. O Roosevelt, depois de meses andando de carroça, fazendo o possível e o impossível para chegar na Amazônia, o grupo foi dividido em dois. O primeiro barco que estava com a comida e o filho do Roosevelt entrou numa correnteza, quase bateu nas pedras e tiveram que jogar boa parte da comida fora. daquela pequena parte que sobrou, um gaiato foi e roubou, roubou boa parte. Ou seja, eles estavam sem comida mesmo, no maior perrengue. Você deve estar pensando, peraí, eles estavam na Amazônia e eles podiam caçar, se não tivessem índios canibais atacando o grupo. Eles tinham que usar as armas então para se defenderem. Depois de muita chuva, de lama, dificuldade de locomoção, o Roosevelt bateu com a perna em uma pedra, ficou praticamente impossibilitado de caminhar. Chegou a dizer, me deixem aqui, me deixem aqui, eu vou morrer na Amazônia. Claro que não deixaram, carregaram o Roosevelt nas costas, em tudo que era possível. Quando ele estava prestes a embarcar para os Estados Unidos, de volta, ele pensou, meu Deus, eu estou livre. Chegou nos Estados Unidos e foi diagnosticado que malária quase morreu pela segunda vez. Esse homem que definitivamente desafiou a morte está homenageado no Monte Rushmore, na Dakota do Sul. Se você gostou dessa história, curta, compartilha, comenta. Entre em contato, semana que vem tem mais um vídeo exclusivo em parceria com Catraca Livre e também com Criação Tática. Um beijo aos sobreviventes.